Música Sempre mal eu quis você pra mim Em maus lençóis nossa história já não dá mais Na contramão eu quis você aqui Em maus lençóis nossa história já não dá mais A mentira da paz A mentira da paz Sempre mal eu quis você aqui Em maus lençóis nossa história já não dá mais Na contramão eu quis você pra mim Em maus lençóis nossa história já não dá mais A mentira da paz 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 A mentira da paz